Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, se você está assistindo hoje a sexta-feira, estamos mais uma vez ao vivo, hoje ao vivo, não pré-gravado, aqui no meu perfil do Facebook e depois no canal Arte ao Vivo. Esta é mais uma live de estudos da performance, da nova temporada de estudos da performance, hoje com um alemão e um espanhol. Um alemão e um espanhol são os autores, como está aí na explicação do vídeo, dos dois textos que vou comentar hoje. Lembrando que esse é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que vai ao ar, sexta sim, sexta não, sempre às 16 horas. Tá bom? Cherry, vinheta. Estudos da performance, hoje vai falar sobre, eu vou falar sobre dois autores, sobre dois, não propriamente autores de estudos da performance, mas pessoas que escreveram sobre performance. Um é um performer, que é o Johannes Daimling, um performer alemão, que está ligado a, ele tem uma atividade dele própria, mas ele está ligado a grupos como Black Market International, vários outros grupos, e que escreveu a propósito de um festival que aconteceu em 2011 já, em Bergen, nos Países Baixos, né? Essa região toda, Noruega, Suécia e tal, ele escreveu um texto para falar sobre a participação dele nesse festival. Esse festival, cuja capa está aqui, Never or Now, essa referência está aí na explicação do vídeo, como eu já disse, esse festival reuniu alguns dos nomes importantes da performance dos últimos 20 anos, e teve a atividade propriamente do festival, de apresentação das performances, e teve uma coisa que faz com que ele, inclusive, faça comentários sobre isso, e teve toda uma preocupação do pré e do pós, né? Ou seja, pensar que coisas iriam ser apresentadas e depois pensar como isso foi. De certa forma, o Johannes Daimling faz esse papel, que é um papel também entregue a outros participantes, que é de olhar em retrospecto e examinar como foi essa experiência da participação. No caso do Johannes Daimling, se não me engano, ele não participou propriamente como artista, ele foi mais um observador nesse caso, embora ele seja um artista da performance, ele escreveu esse texto com esse nome estranho para uma parte do calendário que se chama Afterthoughts, pensamentos posteriores ao evento, né? Então, é um texto de reflexão sobre o que é um festival de performance e sobre que tipo de festival de performance aconteceu ali nesse Never Now, que eu tenho a impressão que não aconteceu outras vezes depois em Bergen. Ele é um festival feito numa fábrica em Bergen, com o patrocínio de algumas entidades lá da Suécia, da Noruega. Inclusive, o livro é publicado em Berlim, como vocês veem aí na referência. Os editores foram a Benedito Clementsen, a Karen Kiphoff e a Agnes Niedregard. E o livro foi publicado por ocasião, é o catálogo, né? Do Sharing Actions and Ideas in Bergen at the Never Now Festival. Quer dizer, compartilhando ideias e ações no festival Agora ou Nunca, que aconteceu em Bergen em 2011. E eu vou me valer aqui de uma tradução que está em processo ainda, que está inédita, né? Então, por isso eu não vou indicar a tradução que a minha companheira Graziele Souza está fazendo, mas é uma tradução para esse trabalho que a gente está tentando fazer, de levantar fontes e referências importantes para o performance. O que o Johannes Daiming diagnostica aqui é muito interessante, porque eu quero chamar a atenção para a data em que isso foi diagnosticado, que é em 2011. Ele vai dizer assim, hoje a arte da performance está em quase todos os lugares, pode acontecer a qualquer momento e por razões diversas. Na história da performance, não houve nada parecido com a quantidade de festivais, eventos e artistas que conhecemos hoje. Em 2011, nós estávamos começando a organizar o segundo PEPPOR que a gente organizou durante alguns anos em São Paulo, e já havia um acúmulo de festivais acontecendo no Brasil, ou seja, esse era um fenômeno produzido mundialmente, já estava se produzindo esse fenômeno mundialmente. E ele diagnostica isso, e do ponto de vista europeu, isso era muito mais forte do que a gente podia perceber aqui no Brasil. O Brasil estava seguindo um caminho que já estava desenhado, por exemplo, não só na Europa, mas em outros países, até na China. Em 2010, por exemplo, houve um festival importante, com participação imensa, durou parece que oito dias na China, um festival de performance na China. Os festivais de performance chegaram nos começos dos anos 10, 2011, 2012 até 2013, a ser tão importantes que a gente mesmo ficava falando o tempo todo que alguém devia fazer um documentário sobre essa história de festivais de performance, porque era realmente importante um movimento e impressionante a quantidade de festivais. E essa quantidade continua sendo muito grande. diria que, na verdade, até ela aumentou exponencialmente, mas, para a percepção do pessoal mais jovem, que está chegando agora, isso parece que é uma coisa que sempre existiu dessa forma. Não é assim. Por isso que fiz questão de citar esse comecinho. Na história da performance, isso era absolutamente inédito. Digamos que, até os anos zero, até a virada do século, a quantidade de ocasiões e disponibilidade, inclusive de equipamentos públicos no mundo todo para a apresentação de performance, era muito menor do que se poderia imaginar. Então, acontecia. A gente sabe hoje, por exemplo, que algumas das primeiras performances que a Yoko Ono fez, ela fez em Londres, num festival que era um festival de música, um festival, inclusive, que celebrizou a banda Pink Floyd e, provavelmente, o lugar onde o John Lennon, inclusive, conheceu a Yoko Ono. Tem essas histórias de festivais que são famosos internacionalmente, mas isso não era muito frequente do ponto de vista da performance. A partir do começo do século XXI, há um incremento, há um crescimento exponencial de festivais de performance mundo afora. A documentação de performance também, ele registra isso, vinha se tornando cada vez mais importante. e, às vezes, até mais importante do que a ação. Então, ele também diagnostica aí uma coisa que vai se tornar cada vez mais frequente, que é muita gente fazer performance para ser registrado. E, às vezes, inclusive, fazendo de uma forma que... Quer dizer, o registro melhora a circunstância que a própria performance realizou. Eu fui curador, por exemplo, de um festival de performance, que foi o Performa Passo, a primeira edição, que foi justamente em 2011, 2011, no antigo Passo das Artes em São Paulo, naquele saudoso espaço do subterrâneo do Passo das Artes em São Paulo. e havia ações que tinham uma dimensão muito pequena e era até difícil o registro dessas ações, e houve outras que eram monumentais. E o registro que até hoje existe no YouTube dá conta das coisas como se todo o evento tivesse sido uma coisa excepcional, que não necessariamente é verdadeira. Bem-vindo aí, que está assistindo, já anunciou, já está se acocorando para nos assistir, Cristine Carvalho Munoz, da Cocoré. Por que a gente precisa de uma audiência, por exemplo? Ele diz que para ele não tem uma resposta coesa. Por que as pessoas precisam ter? Porque, na verdade, se o registro é produzido dessa forma, talvez seja mais importante é um conceito artístico que é representado de uma certa maneira. Tem discussões, ele fala sobre isso, que muitas discussões havia naquele momento, e, de fato, isso foi aumentando cada vez mais, sobre uma história que rolou muito, e muita gente maldou isso, que era o assim chamado que ele chamou de turismo de performance. Muita gente viajando, aproveitando para fazer, para passear pela Europa, e, sobretudo, nos meses de verão, usando os convites dos festivais de performance. O que ele não fala aqui, que, evidentemente, nunca falaria, é que muitos artistas periféricos tiveram a oportunidade de chegar nesses mercados de circulação de performance através de um convite que levou a outro convite, etc. E aí não era uma questão de turismo, era uma questão de sobrevivência mesmo. E ele aí argumenta que essas coisas todas talvez estejam, como ele diz, vagando para longe do que seria a natureza da performance. E aí outras já tentam aproximar com a performance artística, mas a gente fica sempre com a sensação de que ele está um pouco incomodado com uma certa origem da performance, de um certo espírito rebelde, eu diria, da performance. Porque ele diz que o começo da história da arte da performance nos anos 60 e 70 é em que essa forma de arte surgia na cultura europeia estavam marcadas por uma sociedade em um tempo, uma situação perfeita para esse meio se desenvolver, para essa linguagem se desenvolver. Atualmente, artistas da performance muitas vezes têm que lidar com a opinião de que a arte da performance foi um fenômeno daqueles tempos. Ele fala, inclusive, de uma coisa que eu já ouvi de algumas pessoas. Um amigo meu do teatro, uma vez, da área de teatro, uma vez falou assim, você que gosta dessas coisas aí, eu conheci isso tudo, eu estava lá nos Estados Unidos na época que tinha esse negócio todo de happenings, eu vi essas coisas todas. O subtexto do que ele estava dizendo era assim, você está ligado nessa coisa que é uma coisa tão velha, que é daquela época. Muitas pessoas ainda não têm noção de que houve o desenvolvimento da performance a partir daquele marco inicial dos happenings e mesmo depois da Christine Stiles e de outros autores terem falado sobre a performance e sobre e tentado formular essa ideia depois de haver a primeira geração de artistas da Bariarte, depois da segunda geração de artistas da Bariarte. Já existe uma quarta, quinta ou sexta geração de artistas que são esses mais comprometidos com uma modificação corporal. Muita gente até hoje cita, por exemplo, Orlan como a grande mecha da modificação corporal, mas tem muitos outros caras, quer dizer, ainda não se acompanhou suficientemente, por exemplo, a obra do Ron Nathen, que é um cara que tem feito... E há uma quantidade enorme de artistas hoje que ninguém pode dizer que conhece todos, porque não conhece. A gente pode saber uma série de nomes, mas não necessariamente conhecer todos os nomes possíveis de performance. Então, ele diz assim que relacionar isso com uma certa época de contestação de cultura hippie, ele acha até que essas críticas podem ser que façam algum sentido, porque tem um pouco a ver com isso. Mas aí, em seguida, fala do punk, do movimento hippie, que eram ambos baseados no rompimento das estruturas e a gente sabe que aquelas lutas foram importantes para alcançar mudanças na maior parte do Oeste e do Leste, aí está se referindo a gente já sabe o quê, mas nas sociedades democráticas essas provocações não incomodam mais e ser um punk hoje não é mais algo especial, provocativo, tem mais a ver com moda ou mesmo com uma atitude de pessoas conservadoras. Isso é o mais lamentável. Houve um giro, a gente sabe que, por exemplo, John Lydon, o arte do exploiter, algumas das figuras importantes do rock, Ted Nugent, ou do heavy rock, ou do punk, hoje estão todas no campo conservador e a gente tem os mesmos exemplos aqui no Brasil e não só no Brasil, na América do Sul, na Ásia, em todos os lugares. Então, o que faz com que, e essa é a pergunta que acho mais importante aqui, do mundo inteiro se esforcem para desenvolver e promover essa forma de arte, se um dos seus aspectos essenciais está desaparecendo de alguma maneira? O que mantém esse corpo vivo? E mesmo, malgrado todas as denominações usadas para ressignificar e redesignar, a gente está aqui com o pessoal da Cocoré, tem a proposta da Bia, da Fuleiragem, há inúmeros nomes como esses propostos, e, no entanto, não necessariamente isso tem significado um declínio da importância do termo performance, por exemplo, e continua presente o mesmo espírito de produzir performance, é isso que ele está perguntando. E aí ele diz, a performance é inderrelevante no contexto da arte da sociedade atual, e isso tem relação com o que eu vou falar depois do outro texto, do espanhol, porque o outro texto se chama, não é nunca, agora ou nunca, mas sim, se chama Não Chame de Performance, Não Chame de Performance, o nome do Nodjames Performance, e isso tem que ver com uma, também em 2015, aqui em São Paulo, o pessoal que era o coletivo, que infelizmente acho que não existe mais, o coletivo sem título, organizou esse evento que era o que não é performance. Você veja que mesmo o gelo biafra, sim, mas ele é um dos poucos, viu, Cristine? Mas, na verdade, há uma tendência generalizante dessas coisas muito de rebeldia se terem se acomodados e até passado para o campo conservador, considerando-se que esse campo conservador hoje se apresenta como novidade, que é uma repetição, é a história se repetindo como faça. Mas, enfim, esse evento, o que não é performance, também tentou bombardear o termo, e foi muito interessante, porque foi uma semana, eu me lembro disso, discutindo justamente os limites e as possibilidades. Então, veja só, a performance tem essa característica de ser uma linguagem que é insubmissa por natureza. Quer dizer, todas as vezes você diz assim, olha, a performance acabou, esse termo está ultrapassado, coisa assim, aparece alguém fazendo performance, ela não morre, ela é uma espécie de monstro que você vai atirando coisas nele e ele vai incorporando essas coisas e continua crescendo. Um pouco isso que ele está falando aqui, a metáfora que ele vai usar é outra. Ele diz que a performance mudou ao longo dos anos, vai continuar mudando nos próximos anos, porque isso é parte da natureza, a performance é a metamorfose, é ambulante, por excelência. Se o processo performativo e a filosofia não mudarem, podemos dizer que a performance tivesse chegado realmente ao fim. Mas, na verdade, é o contrário. O que está acontecendo é que a performance está mudando a filosofia e está mudando também os performativos. Hoje, eu posso dizer isso do ponto de vista acadêmico, por exemplo. A quantidade de teses e dissertações das quais eu tenho participado, participei de uma hoje, em que era um tema completamente diverso de performance, nem tinha a ver com arte, em que a palavra performance e o performativo entram, é uma coisa impressionante. Há uma espécie de virada performática, como já tinha sido mencionada lá pelo Dwight Conkergood, o cara lá dos estudos da performance de Chicago. Ele já tinha falado disso há muitos anos atrás, mas essa virada performativa continua de uma forma impressionante. Há uma coisa que a gente sabe, que é o característico das sociedades de consumo, da sociedade capitalista, que é o uso desenfreado de um termo até que ele se desgasta completamente. é curioso como o termo performance, apesar do uso indiscriminado desenfreado que se faz dele, ele continua sendo usado e as pessoas continuam querendo prestar atenção ao caráter performativo. É porque, na verdade, o termo puxa uma questão que é uma questão de fundo da própria metafísica, do próprio pensamento ocidental. Eu que tenho tentado insistir no termo artes ao vivo, inclusive nesse canal, tenho feito isso para poder enfatizar isso que a performance trouxe e que é absolutamente essencial, que é a questão da presença, da presença do corpo, da presença do corpo humano, da prioridade dessa presença em relação a outras formas de conceptualização do mundo. Coisa que, na verdade, nas culturas ancestrais, nas culturas originais, como vocês queiram chamar, ou originárias, isso já está presente há muito tempo. Isso é o mel do melhor ali. Ele também diz que, nos últimos 20 anos, isso para o referencial que ele estava em 2011, a performance se tornou mais importante e interessante, porque, de fato, aí tem um marco importante. Quer dizer, o começo da segunda década do século XXI marcou um desenvolvimento exponencial da performance. Quer dizer, houve um salto como se, durante os anos, as décadas anteriores, houvesse, digamos, não é isso que aconteceu, mas vou fazer uma grossa metáfora aqui. Digamos que houvesse eventos de performance acontecendo no mundo todo na razão de uns 30 por ano, mais ou menos, até 2010. Por alguma razão que ainda não se sabe bem ao certo, a partir de 2009, 2010, essa quantidade de eventos subiu para centena, meio que duplicou, triplicou, quadruplicou. Então, hoje, não há rincão do planeta que você chegue e que não haja uma noção, ainda que possa ser vaga, do que é um evento de performance, do que é uma apresentação de performance e assim por diante. Isso é parte de um processo de consolidação de uma linguagem. Isso se passou também com outras linguagens. Como a gente fala costumeiramente, é natural que, ao falar de performance, as pessoas pensem em apresentação para um público e pensem imediatamente em teatro. Com teatro, se processou algo semelhante. O teatro não nasceu sendo teatro. Ele foi sendo transformado. A dança nasce como uma compulsão coreográfica, mas ela só ganha a organicidade, isto é, o sistema no qual ela vai se inserir e criar a história do ponto de vista, sempre lembrando, do ponto de vista ocidental a partir de um certo momento. Ela tem, antes, outros princípios e outra finalidade, outro funcionamento dentro das culturas também. E o mesmo se pode dizer de qualquer linguagem. Algumas são mais antigas ou estão na origem. Eu diria que a dança, talvez, e a poesia que estejam, e a música estejam em uma origem mais remota porque estão ligadas a coisas muito essenciais. Mas outras artes, como o cinema, por exemplo, quando o cinema apareceu, o cinema comparecia como um divertimento popular que tinha muitas formas diferentes, cinematógrafo, praxinoscópio, sei lá, nomes e mais nomes. Podia-se ver uma pessoa, duas pessoas, uma sala, etc. não havia nada que indicasse que aquilo fosse tomar a forma que tomou e o caráter definitivo em termos da cultura no mundo todo. O Dining também vai falar que deve haver uma razão profunda que explique, vejam que não é só, não sou só eu que não sei explicar essa história, ele mesmo diz, deve haver uma razão profunda que explique por que a performance e a arte é ainda parte das práticas artísticas e ainda mais estar nas academias e universidades. Mas está desbordando isso, está fugindo disso e está se expandindo para outros campos. Inácio, que bom vê-lo aqui. Há várias razões para isso, certamente já é um avanço a arte da performance não ser apenas um fenômeno que ocorreu nos anos 60, 70. Então, tudo isso ele acaba constatando que aquelas pessoas que dizem que a performance é uma coisa que só se passou em um determinado período, as tentativas de historicização que congelem a performance de uma determinada época, essas tentativas também não têm dado certo. E, aliás, tem acontecido uma outra coisa, eu faria um rodapé nisso aqui para dizer que já temos conflitos de gerações dentro da performance. Tem gente mais antiga da performance que diz assim, no meu tempo a performance que se fazia não era assim não, não era isso aí não. Tem já fenômenos que acontecem por consequência da performance e pela própria capacidade disruptiva ou de desrespeito da performance, que são roubos artísticos, não há roubos, mas roubo mesmo artístico, declarado. E, inclusive, há uma coisa que acho que pode ter consequências futuras que a gente nem consegue imaginar, que é jovens que acham que já adotam uma perspectiva consumista em relação à performance. não têm mais ideias, na verdade, vêm coisas dos outros e fazem aquela mesma coisa e não encontram uma falta de legitimidade nisso. Isso é um debate muito interessante, mas não é isso que vou levar adiante aqui, porque quero falar dos dois textos. Por todo mundo, os artistas estão trabalhando na expansão de formas da arte da performance, tão chamado, tão conhecido, tão comentado, Festival de Arte da Performance ou Festival de Performance é um dos termos e formatos mais usados nos últimos anos. De fato, é justamente esse crescimento dos festivais. Em festivais, eu registro aqui, por exemplo, que poucos anos depois desse texto, já no começo da década, o pessoal lá de Natal estava fazendo um festival que teve uma importância muito grande para a performance do Nordeste, que foi o Festival Body Art, que brincava com o termo Body Art em inglês, que lida em português e soa como o bode. E como o Rio Grande do Norte é uma terra em que o bode tem um papel muito importante na subsistência das pessoas, então eles resolveram colocar o nome de Festival Body Art. O que trouxe para a cena gente muito importante. Por exemplo, há muita gente que não sabe disso, mas as primeiras aparições de Jota Mombassa foram justamente nesse festival Body Art. Talvez tenha sido o nome que mais reverberou a partir desse festival. Ali começa a existir a figura de Jota Mombassa. Então, são acontecimentos do ponto de vista histórico, são acontecimentos da maior importância. A Cristine está perguntando que pode haver uma fricção entre dança, teatro e performance, arte, para criar uma outra dança? Claro que sim. Certamente é isso que aconteceu. Eu diria mais, Cristine, eu diria que hoje o que está acontecendo é que a dança, o teatro, essas formas ditas das artes cênicas, por mais que elas digam que não, elas foram completamente afetadas pelo performance. Por exemplo, o próprio livro, que é de 1995, do Hans Sleman, aliás, de 1998, do Hans Sleman, o teatro pós-dramático, é um livro que fala sobre várias categorias do teatro tradicional e aí ele insere ali uma categoria que não fazia parte do teatro. Quer dizer, a outra linguagem de que ele vai falar que não é coisa do teatro, não é personagem, não é cenário, não é técnica, etc., é justamente a performance. Eu vou pedir perdão às pessoas que a minha imagem está dando umas congeladas de vez em quando, porque, enfim, eu não sei se é problema do computador, se é problema da rede, mas, de qualquer maneira, eu peço desculpas por essas estacionadas. Pensando no estado de presença, para além da reprodução de movimentos na dança, será possível essa fricção? Claro. E a ideia de estado de presença e a ideia de produção de presença, eu prefiro usar esse termo, do Hans Ulrich Gumbrecht, que eu já falei aqui várias vezes, é uma ideia extremamente produtiva nesse sentido. Quer dizer, na verdade, nós estamos produzindo presença constantemente, nós estamos menos reproduzindo. Quer dizer, aquela ideia do Schekner, do comportamento que eles chamam, que traduziram aqui como comportamento restaurado, eu prefiro recuperado, a recuperação de um comportamento anterior, a twice-twice behavior, o comportamento realizado duas vezes, essa ideia do Schekner é uma ideia que corresponde a uma premissa inicial para essas coisas cênicas. Mas existe já uma outra coisa que é uma reelaboração tão radical daquilo que já foi comportamento anterior, que já não é mais nenhum comportamento recuperado, é um comportamento reinventado. Se alguém quiser patentear o termo, fique à vontade. mas é um comportamento reinventado, nós estamos reinventando porque não houve na história anterior, a gente está vivendo um momento histórico, não houve na história anterior do mundo uma inserção de tantos grupos minoritários com comportamentos divergentes no tecido da sociedade e, mais do que isso, nunca houve essa inserção no contexto da arte ocidental como existe hoje. Então, o que nós estamos vendo também é uma entrada em cena de uma série de coisas que antes não estavam presentes para começar o corpo e para continuar os corpos, as corpas todas, quer dizer, todas as formas possíveis de corpo, todas as experiências corpo, ou vivências corpo, ou existências corpo possíveis. Então, os festivais de performance que eram realizados nas fímbrias, nas fronteiras, nas margens da produção cultural hegemônica europeia, eles propiciaram uma janela para isso. Então, pessoas como eu, como o Inácio, como várias outras pessoas que estão por aí, espalhadas pelo mundo, atravessaram esses portais e começaram a trazer outras presenças que não tinham que ver com aquela costumeira. e isso é que não tem como a gente, um dia a gente pode contar essa história, mas isso alterou profundamente, inclusive, os modos de presença dos europeus nesses eventos, que traziam muito uma coisa ainda muito presa ao happening e começaram a sentir a responsabilidade de mudar isso. Acho que um pouco é o que ele está falando aqui. Ele diz que já foi como artista convidado para vários desses festivais de volta do mundo e aí ele resolve fazer uma comparativa a ação. Acho que muito sugerido, muito inspirada essa comparação em algumas das coisas que acontecem nos festivais, dentre elas, como todo o congresso, o festival que é, a confraternização das pessoas num restaurante. E aí ele usa a metáfora do restaurante. E aí ele diz que quem faz o festival raciocina como se estivesse fazendo o cardápio, uma receita. Na verdade, ele usa o termo receita mesmo, como uma receita de um prato. Os ingredientes do cozinheiro que ele usa para preparar o prato são conhecidas ecológicas da seleção dos artistas para o festival. Então, ele compara o processo da curadoria a um processo de elaboração de um prato. No livro lançado, é por isso que acho que o termo curanderia para nós seria muito bom, porque conosco não se trata necessariamente da preparação. Isso é uma coisa muito europeia de um país em que as pessoas não têm que lidar com a imprevisibilidade da fome, enquanto que a gente tem mais que ver com essa ideia de você combater as dificuldades através de certas fórmulas ou de certos expedientes. Mas, enfim, dando um crédito para ele, ele diz aqui que o Paul Bocuse, aquele cozinheiro, diz, num livro que ele lançou, A Cozinha da França, em 1990, ele diz que a cozinha ideal é aquela tradicional que depende de produtos frescos vindos do mercado, adapta-se às estações do ano e valoriza experiências regionais. Então, para ele, ficou fácil essa metáfora. Mas o mais importante é o que ele diz aqui, a cozinha faz 25% do restaurante e o resto é atmosfera. Isso, eu diria que, de todas as coisas que ele está falando, é a mais verdadeira. Quer dizer, em qualquer festival de performance, 70%, 80% é a atmosfera. Eu já estive em festival de performance, simplesmente não aconteceram, aconteceram, mas não aconteceram. Quer dizer, eram xoxos, eram sem graça, não houve, ou então eram muito mal organizados. Ele fala disso aqui também, que, à medida que você vai criando uma reputação, você pode ter aqueles restaurantes em que você nunca teve uma experiência péssima e não vai voltar lá. Um mau festival de performance também é isso. Não só para quem foi assistir, mas também para quem foi participar, porque há essa circunstância também. Existem restaurantes pelo mundo onde as pessoas farão fila para conseguir um assento e se deliciar com espaguete ou pesto. Eu diria que há uma lista de festivais de performance que são assim. Ele dá uma lista que, naturalmente, ele diz que esse festival, Never or Now, que ele diz que provavelmente não vai acontecer mais. Eu não sei se ele voltou a acontecer, nunca mais ou voltou a acontecer agora ou nunca, agora, nunca. Enfim, esse festival é um festival que ele vê como um cozinheiro bom que preparou e faz elogio à organização. Mas ele diz aqui que mais de 25 artistas vindos do Canadá, Europa e Noruega estiveram reunidos em Berguem para realizar um extraordinário festival. O que seria um bom festival? Com performances de alto nível, com diferentes abordagens e articulações. Para outros festivais em performance de arte, isso talvez não seja tão significativo, principalmente a atmosfera na qual as ações estavam inseridas e que gerou espaços abertos, enfatizando a atualidade da manifestação da performance de arte. Já vi festivais que são burocráticos, em que as pessoas são chamadas para fazer número, porque muitas vezes em muitos festivais quem assiste as performances são os próprios artistas, eles assistem uns aos outros. Duvido que se tenha sido muito diferente nesse caso aqui, porque os festivais não costumam atrair um grande público. As pessoas chegam, é como live do Facebook, as pessoas chegam, assistem um pouquinho e vão embora, não ficam o tempo todo, ou quando nem sequer vão. mas há alguns festivais em que criam uma reputação em que as pessoas viajam, às vezes, de outros países para poder assistir. Organizar um festival é absolutamente incomparável com a preparação, por exemplo, de uma festa de aniversário ou qualquer coisa assim. Os artistas passaram a organizar festivais sabendo como é difícil fazer acontecer para que artistas de todo mundo possam vir ao lugar e celebrar o momento de criar. Tem uma coisa também nisso, que é na organização do festival, que é extremamente cansativo, mas que é a oportunidade também que os organizadores têm de entrar em contato com outros grupos. A gente sempre tinha uma premissa quando a gente fazia o perform, que era assim, a gente faz o festival como uma performance, por isso a gente não performava durante o festival, a gente performava em outros festivais. Eu performei, fiz uma performance, inclusive usando a carta de testamento de Getúlio Vargas nesse O Que Não É Performance. Mas há festivais em que... E era até um trabalho, eu me lembro que era um trabalho junto com o Carlos Monroi, mas há festivais em que esse festival que a gente fazia em São Paulo era um festival que a gente fazia como uma proposta de performance. Então, a performance para a gente era um investimento corporal, psicológico, emocional, que é que César para isso. Ele vai mencionar os artistas, dizendo que esses artistas que estavam lá na fábrica Kiot, em Berga, onde o festival aconteceu, podiam ser vistos trabalhando em todo o mundo, mas em Berga esses trabalhos eram um pouco diferentes, um pouco mais sérios, mais engajados, mais presentes, segundo ele. e aí ele cita, são Sharon Cochrane, Robert Alda, Maurice Bloch, Irma Optimis, Wilhelm Wilhelmus e Molly Haslund, são exemplos disso. Esses são artistas mundialmente conhecidos, principalmente Wilhelm Wilhelmus, Irma Optimis, Sharon Cochrane, são artistas que são chamados geralmente para vários festivales. Pode ser que a gente não conheça, muita gente não conheça esses artistas aqui no Brasil, mas eles são muito presentes na cena europeia. Na maioria das performances realizadas, aconteceu uma troca, um compartilhamento na qual o artista compartilhou valores, ideias, conceitos e pontos de vista. Eu conversei durante o festival, todo festival, ele usa o termo visitante. A Grazi chamou a atenção aqui por se tratar do festival, ele nomeia o festival como visitante. Tem ainda um pouco essa questão, o visitante, aquele que vai assistir só. Mas, muitas vezes, também há uma coisa que eu gosto muito, inclusive, que talvez uma das poucas performances que eu vi fazer isso é a Bia, que participa da performance, que interfere na performance, que não deixa a performance se transformar em uma coisa como se fosse uma grande cena teatral apresentada. Esse tipo de coisa é muito interessante e gera muitas discussões. No Body Art, por exemplo, teve uma roda de conversa ao final do evento que foi muito importante, porque as pessoas trocaram muitas coisas, pensaram muitas coisas. Às vezes, como foi nos primeiros fóruns de performance, quando ainda eram os fóruns feitos no interior de São Paulo, isso gerava um documento dos artistas que depois reivindicavam o espaço. Ele cita aqui alguns festivais que ele considera importantes, como o Exxon Med, em Madrid, na Espanha, ele cita de um em Toronto, no Canadá, que eu não concordo tanto, porque eu acho que o Riap, ele deveria ter citado, é um festival muito mais relevante, o Interact em Piotrkow, Tribunalski, o de Tribunalski, inclusive, Inácio nos falou muitas vezes, na Polônia, são festivais que têm tradição, que existem há mais de uma década, que passaram por bons e maus momentos. Isso tem que ver principalmente com apoio financeiro, naturalmente, que esses festivais recebem. Mas, devo dizer, embora isso não seja recomendável para ninguém, que a gente já fez festival praticamente com dinheiro nenhum. O Never Now, diz ele, não foi, talvez não volte a acontecer dessa forma, mas talvez essa chave para o seu êxito e também um parâmetro para outras iniciativas. E ele diz que ele escolheu essa metáfora do espaguete ao pesto, porque o espaguete ao pesto é um prato que você viaja para qualquer lugar, é muito fácil de ser feito, todo mundo pode fazer um espaguete ao pesto, mas tem os lugares onde você vai comer um espaguete ao pesto que é sensacional e outros lugares que vai ser detestável e outros lugares que ainda não vai querer dizer absolutamente nada. Ele vê a relação um pouco assim. Se o restaurante oferece somente boa comida, pode ser que seja muito pouco para considerá-lo como bom, do mesmo modo que o cliente só vai a um restaurante por causa do prato, ele também pode ficar insatisfeito. Pela comida, o cliente e o cozinheiro compartilham um momento de suas vidas que é algo muito importante, o encontro. Se compreendermos a performance como relevante dentre nossas práticas artísticas, devemos ver também que um convite para um festival significa convidar uma pessoa. Essa reivindicação que ele está fazendo é muito importante, porque muitas vezes você é convidado para um festival, mas quando você chega lá você não é tratado como pessoa, você apenas está ali, você percebe que você entrou numa roubada, você está ali apenas para fazer número. E aí a gente tem a oportunidade de decidir o que a gente quer fazer com os festivais para evitar as críticas negativas que são feitas à performance agora ou nunca. No outro texto, que é o texto do Paco Barragan, ele começa o texto Não Chame de Performance com uma citação do Vitor Aconte, a famosa citação em que Vitor Aconte dizia assim, odiávamos a palavra performance, não podíamos, não queríamos chamar a que fazíamos de performance, porque performance tinha seu lugar e esse lugar era, por tradição, teatro, um lugar ao qual se ia como quando se vai a um museu. Ele percebia que essa ideia do institucional, daquela forma institucional já estava completamente desgastada. Mas aí há um detalhe fundamental que é o uso que o termo performance tem no contexto norte-americano e mais especificamente estadunidense, que são aquelas flutuações que eu tenho falado tantas vezes entre termos como, por exemplo, o espetáculo. Agora, ao trabalhar no meu livro sobre arte ao vivo e o fim do espetáculo, eu tenho trabalhado muito em torno desse uso que é muito frequente, por exemplo, na França, o uso da palavra espetáculo, como nós aqui que temos essa tradição que vem das artes cênicas francesas, também costumamos usar muito o termo e a gente nem percebe mais e acha até que é bobagem discutir uma coisa como essa. Diz aqui o Paco, as palavras de Aconte refletem certamente a promiscuidade, ambiguidade e indefinição que ainda hoje, quase 40 anos depois, isso é 2000 e... Acho que esse é mais antigo, é 2003, se não me engano. É isso? Acho que é. Eu tinha visto aqui a 2003. Em 2003, ele já considerava isso, né? Existe em torno ao termo performance como também o seu marcado caráter anti-institucional. Porque o problema é que por performance você pode entender tanto uma coisa que não vai causar nenhum problema a uma instituição se convidar um artista, quanto uma coisa que pode ser um grande transtorno. Eu me lembro uma vez de uma certa galeria em São Paulo em que o dono da galeria veio comentar comigo, ah, performance é muito difícil, porque você não sabe o que vai acontecer. Quer dizer, esse tipo de juízo que ainda quer preservar um certo lugar de segurança, é aquele que garante que as coisas permaneçam como estão. Ou seja, é preciso também compreender que o momento que a gente está lidando não tem mais esse grau de previsibilidade que se imaginava antes. E muito menos para as pessoas que estiveram durante anos com as suas vidas ameaçadas. E ainda continuam ameaçadas, diga-se passagem. Tão pronto, denominado, tão rapidamente assim denominado, estou traduzindo simultaneamente, vocês me desculpem. Ação, evento, atuação, arte corporal, acontecimento, peça, fluxos ou happening. Basicamente, podemos definir a performance como uma arte interdisciplinar que busca, ainda que não necessariamente, a participação ativa do espectador. Ele está escrevendo esse texto para o público do Museu Reina Sofia. Então, é sempre necessário fazer esses tipos de explicações. Mas eu gosto muito desse texto por causa da capacidade de síntese dele. Vai dizer em seguida, a influência que vem exercendo desde então se deixa notar nas manifestações artísticas mais recentes dentro do campo do vídeo, a instalação, a escultura, a fotografia, a pintura, até mesmo a arte cibernética. Isso é 2013. Surpreendentemente, nem a história da arte, nem as instituições museológicas têm sabido ou querido até agora recolher esse imprescindível testemunho, muito diferente do que acontece com, por exemplo, o minimalismo ou arte conceitual, cujo reconhecimento tem sido unânimo. Essa é uma cena que mudou. Hoje, digamos que há duas questões que mobilizam muitos museus. Uma questão do arquivo, do repertório, ou seja, da presença do ao vivo, de como fazer esse registro, e a outra é a presença das identidades sonegadas ou das possibilidades do humano sonegadas até então pelos museus. Quer dizer, a água, como se diz comumente, a água bateu na bunda. Quer dizer, hoje, essa é a grande questão. Por isso, é muito importante hoje essa... A Bienal apenas refletiu isso também. Eu não estive lá, mas soube pelas... Acompanhando a distância de alguma maneira. É isso, quer dizer, não há mais como represar a força da presença de outras existências possíveis, que estão todas aí, e que vão moldar os caminhos da arte daqui por diante. Aceitando, então, o papel pivotal que tem desempenhado a performance nas práticas afins dos anos 60 e 70, o ciclo não chama de performance, não call it performance, esse era o nome inglês, reflete acerca do seu renovado interesse que se manifesta no que há dado se chamar natureza performativa, aquele velho problema do performativo, performático e performance. Mediante projeções e uma dezena de atuações ao vivo, analisamos, ao fio da obra de uma trintena de artistas, a vigência dessa idiosincrasia performativa. Ele ainda chamava de idiosincrasia performativa. Alguém vai perguntar quem são os artistas? Já é uma produção bastante surpreendente nessa época. Erwin Vurme, por exemplo, que é um artista conceitual, poderíamos dizer assim, estava presente lá com as esculturas de Um Minuto, Paco Kau, Lara Amaseg, tinha muitos artistas de lá, da Aktion, da Arte de Aktion espanhola, desde Fabique, que é de Londres, mas provavelmente é de Lava, Jan Duivendak, que é da Holanda, alguns que desapareceram, Praxis, um grupo, Helena Delo Rivero, Pamela Zee, que é de Nova Iorque, nunca mais ouviu falar, não sei se voltou, Michael Varela. É muito, acontece muito, por exemplo, eu estava, tive a sorte de estar no festival, um dos primeiros festivais de poetry que aconteceu, de poesia eletrônica, o que chamavam na época, em 2001, nos Estados Unidos. Alguns dos nomes que estavam lá hoje são nomes importantíssimos disso, outros desapareceram completamente, isso é o normal. Mediante projeções, sim, outra coisa, essas mediante projeções e atuações, etc., isso também foi elevado à categoria, por conta de grana também, elevada à categoria de grande arte, a partir, principalmente, da exposição de Marina Abramovic, no começo da década de 10. Também teve isso que foi muito importante. Ou seja, aquela situação proposta pela Marina de recuperação, que começou lá com o Seven Easy Peaces, lá em 2006, 2007, foi um marco de... Quando a gente começou a falar desse tipo, eu já tinha visto a exposição, eu comecei a falar de que forma que você fazia exposições de performance aqui, muita gente não acreditava. Eu me lembro de ter conversas no Sesc sobre isso e as pessoas não aceitarem, se dizerem, mas como você vai projetar? Isso se estendeu ao longo de toda a década, como você vai ficar só botando vídeos projetados? Isso não é exposição, vai colar só papel na parede? Isso não é exposição? Teve muitas discussões sobre isso, isso foi muito difícil de elaborar um formato novo. Então, o que ele está descrevendo aqui eu acho muito interessante, porque tão cedo como em 2003 já se fazia, se fez na Espanha, no Reino da Sofia, algo por aí, pelo menos a partir do que ele descreve. Está na hora de analisar esse conceito expandido da performance, devemos obrigatoriamente remeternos de maneira breve ao linguista John Austin, claro que foi quem cunhou, no ano de 1961, o termo performativo, defendendo como uma manifestação linguística que não só descreve, mas também muda o mundo criando situações novas. A verdade é que depois de 1961, quando Austin propôs isso, Derrida levantou a lebre de que, na verdade, esse é o processo pelo qual todos os enunciados se constroem. Então, a língua transforma o mundo e é transformada por ele. Então, na verdade, a gente foi aprendendo, aos poucos, que a presença do corpo era absolutamente transformadora de tudo. Trata-se, em definitivo, de uma atividade que cria aquilo que descreve. E essas atividades que criam aquilo que descreve não são poucas. Elas são muito mais... Eram poucas, mas são cada vez mais frequentes em relação ao que havia por aí. assim, o consabido eu declaro marido e mulher seria um bom exemplo porquanto executa uma ação e descreve um estado de ser novo. E é engraçado porque essa declaração hoje já gera outras coisas e não aquilo que ela intencionava gerar naquele momento. Desde então, essa noção linguística se vem amplicando ao contexto da arte e da vida porquanto exploratividade capazes de mudar a realidade existente e, por outro lado, recentemente as teorias queer, teorias homossexuais, LGBTQ, etc., têm acudido ao performativo à hora de interpretar os discursos relacionados com o sexo e o gênero como uma cultura cibernética. Aqui ele vai fazer uma observação sobre o teatro que eu acho que é interessante. Se o teatro é a forma artística performativa por excelência, também o teatral e a teatralidade entram aqui em jogo. Na verdade, de certo modo, e isso é uma conversa saborosíssima porque o pessoal que é teórico teatral tentou resolver essa situação com uma afirmação da questão da teatralidade. Tem um texto da José de Ferral que fala sobre isso e que afirma essa questão da teatralidade. A teatralidade acabou sendo um recurso de positivação daquilo que é produzido no meio teatral. Entretanto, curiosamente, teatral e teatralidade podem ser justamente aquilo que migra ou que transcende ao próprio teatro. Veja só, para muitos artistas e críticos, a performance não só compartilha o fato de estar ante uma audiência, mas também se cercou do teatro através dos conceitos de fluxos e dos happenings. Nesse mesmo sentido, temos que referirmos por força ao entretanto clássico artigo de Michael Fried. Esse Michael Fried fez um texto chamado Art and Objecthood, Arte e Objetualidade. Já deve ter várias traduções no Brasil. E, nesse texto, ele condena a arte que se... Ele estava se referindo ao minimalismo, condena a arte que se degenera na medida em que adquire rasgos teatrais. Então, à medida que a arte vai ficando cada vez mais teatral, o teatral aqui seria um dado negativo da produção artística. A preocupação com o tempo ou, mais precisamente, a duração da experiência. Que dúvida cabe que a performance foi quem mais experimentou com a interdisciplinaridade e a temporalidade. Ou seja, a performance, inclusive, abre essa questão da temporalidade para um limite que é impossível de conceber dentro do negócio teatral. E ela, portanto, já a partir daí se torna uma prática artística que não cabe nas formas pelas quais se pode aprisionar um processo criativo de apresentação para um público. Porque o público é chamado a co-participar, o público não é mais um público, é uma testemunha, o público constrói a ação assim como a ação constrói esse público. Então, é uma outra relação completamente diferente. Mas em que diferença se parecem as obras atuais daquelas obras antigas da performance? Isso é algo que, inclusive, foi comentado a propósito... Nossa, congelou completamente. Eu acho que nem estou mais no ar. Olha lá. Congelou completamente. Nossa, voltou. Acho que voltou. Deu uma congelada aqui, mas acho que voltou. Ainda agora, tinha sumido completamente tudo. A internet anda muito difícil. Então, às vezes, dá uma estacionada completa aqui. Voltando, vou repetir, a questão em que se diferenciou se parecem as performances das obras atuais daquelas do passado. Foi uma questão que também o Johannes Daimler se colocou. E aí ele faz uma enumeração que acho muito interessante. Ele diz que, primeiro, o artista atual trabalha com firme desejo de fazer uma arte pública. Isso é, com o público e em espaços públicos. Com o público e em espaços públicos. Então, há uma preferência por esse ato de compartilhamento. Segundo, a ação tem um caráter portátil e pode ser reproduzida em diferentes entornos e diante de públicos diferentes. E isso, de fato, é uma experiência que é interessante. Quer dizer, muito embora a performance trabalhe nessa dimensão daquilo que emerge em um determinado acontecimento, mas já há uma certa espécie de vocabulário que você pode refazer, reconectar com esse vocabulário ou com esse repertório em outros ambientes, em outras situações. Depois, ele vai dizer que o tom da obra adquiriu hoje um caráter mais íntimo, pessoal e também mais menos encucado, vamos dizer assim. Em parte, isso foi dito pelo próprio Renato Cohen quando ele quis fazer a diferença entre performance e happening. esse tom mais pessoal, mais íntimo, já não há nenhum tipo de hierarquia entre o registro e a sua ação, tanto é que muitas ações são apresentadas como registro. Acho que constatar isso em 2003 é uma bela constatação. Se favorece uma produção abundante de informação escrita, gravada ou fotografada. Continua isso. o remake de certas performances históricas transcende a mera reprodução da ação original para converter-se em uma forma de arte nova. Inclusive, a própria Marina Abramovic conseguiu chegar a ter uma repercussão na cena exatamente por causa disso, porque ela reencenou certos outros artistas, o reperformou. A reperformance é não só uma estratégia que permite o estudo de outras performances, algumas performances que vi aqui que gostaria de reperformar. Eu mesmo fiz reperformance algumas vezes, inclusive de artistas espanhóis. A reperformance é um teste em particular interessante para muitas situações. da mesma forma, assim como antigamente, continua se preconizando o espírito crítico com a sociedade. Você não vai aceitar no ambiente da performance uma performance que não tem essa dimensão crítica. Segue sendo a única disciplina dentro das artes visuais que oferece uma arte direta, viva, espontânea e sem intermediários. E isso é uma coisa que eu diria que não é só no terreno das artes visuais, porque no terreno das artes cênicas havia uma demanda nesse sentido, ou seja, como eu sempre digo, há uma demanda de presença. E segue sendo a única... Bom, já falei isso aqui. Apesar de não haver gozado de interesse dos meios e das instituições, a performance renasceu com força. Então, esse texto do Paco Barragã, ele anuncia um retorno justamente no começo do século XX, esse retorno da performance. Eu vou falar aqui uma coisa que poucas vezes eu falei. No ano de 2000, eu estava trabalhando desde 1998 com o Renato Koi, numa performance. Ele me chamou para trabalhar numa performance que era na exposição Arte e Tecnologia, uma das primeiras exposições desse tema já no século XXI, que inaugurou o prédio do Itaú Cultural na Vida Paulista, um novo prédio, que existia um outro anterior. Eu participei dessa exposição com um trabalho que era Máquina Futurista. E eu fui chamado pelo Renato porque eu tinha uma pesquisa, estava fazendo justamente uma pesquisa de doutorado em torno de temas que tinham que ver com as vanguardas russas e tal, e ele estava trabalhando com o mesmo repertório. Então, fui chamado para isso. Eu não fui chamado para performar. Eu registrei as performances da Máquina Futurista, mas eu não era performer, eu não estava ali fazendo performance. E o que aconteceu? Acabou acontecendo que, a partir dali, o Renato me chamou, me disse assim, olha, tem uma exposição do Raul Hausmann que está sendo realizada lá no Passo das Artes, se não me engano, e eles estão precisando de uma performance. Eu não gostei de fazer uma performance lá e eu fazia muitos anos que eu não fazia, mas aí eu falei, ah, eu consigo fazer isso porque isso está relacionado diretamente com a minha pesquisa. Estava trabalhando muito com o texto do Kurt Wittes, a Uzo Nat, um poema dos anos 20 aos anos 30 que o Kurt Wittes, o artista alemão do Dadá, tinha feito. E aí eu fui fazer lá e dali começou uma série de convites para outras performances da Uzo Nat. E a gente acabou fazendo isso sob uma forma teatral, não teatral, de todas as formas possíveis, inclusive depois, quando eu já não gostava mais fazer até numa bienal. Então, eu senti muito proximamente isso, quer dizer, na minha experiência eu posso falar um pouquinho de como foi, como reverberou no meu próprio corpo isso e como isso foi uma importante transformação para a minha própria vida, inclusive. Então, ele está flagrando um momento que é muito próximo desse momento que eu vi. Eu estou falando de 2000, 2001. em 2001 eu fui integrar a equipe do curso de performance, quer dizer, da ênfase em performance, da área de concentração de performance no curso de comunicação das artes do corpo na PUC de São Paulo. Comecei a dar aula lá em 2001 e assistia esse processo de retorno da performance de forma muito... Se tivesse caído na minha mão esse texto nessa época teria sido muito interessante. ele diz que esse processo tem renovado, tem chamado a atenção para a natureza performativa de coisas como o vídeo, a vídeo-instalação, a arte cibernética e infiltrou-se em outras, escultura, fotografia, pintura e renovou as suas bases. Isso, inclusive, no caso da pintura em São Paulo teve uma presença muito grande disso através da obra de um Zé Roberto Aguilar. Assim mesmo, tampouco deveríamos esquecer seu destacado papel nas questões relacionadas com o gênero, o sexo, a raça e, dentro deste, das mulheres artistas que passaram então a aparecer, a começar a romper o silêncio imposto ao trabalho artístico feminino. O corpo segue sendo para o artista o material mais moldável e acessível, capaz de gerar de maneira imediata discursos críticos acerca da política e da vida cotidiana. Então, ele diz que no nosso, ele vai usar o termo em nosso contexto pós-moderno, isso se move entre uma estética intencionalmente low-tech dos anos 60 e 70 e os ambientes cibernéticos nos que se confluem computadores, microfones, monitores de vídeo e presença ao vivo. Eles chamam lá em direto. Nós estamos agora em direto aqui. talvez no futuro o performativo se manifeste na mescla do real e do virtual. Olha como ele foi perfeito nesse guessing dele, nessa adivinhação, borrando para sempre essa tão direta e desejada experiência de primeira mão. Então, o Paco Barragan, que eu não conheço, é um curador espanhol, foi muito feliz nessa observação, ele enxergou algo que está acontecendo exatamente agora e enxergou um caminho para a performance que a gente deixou meio de lado naqueles começos dos anos zero. Muita gente trabalhava com esse binômio arte-tecnologia, se discutia muito isso, tinha uma brincadeira besta que o pessoal fazia que dizia que era arte-truqueologia, tinha todo tipo de coisa. mas depois, muitos, incluindo eu mesmo, abandonaram essa vertente e aí a pandemia trouxe a gente de volta para os computadores e trouxe a gente de volta para as preocupações em torno dessa mediação digital. Eu acho que isso vai definir novos caminhos para o século que, como alguns já disseram, começou agora com a pandemia. o século que começou efetivamente nos seus anos 20, no ano de 2020, inclusive. Então, acho que a gente tem coisas muito entusiasmantes e, ao mesmo tempo, muito assustadoras pela frente. Eu deixo isso com vocês e convido vocês... Bom, eu queria até aproveitar e dar dois avisos sobre isso, dizer que o canal Arte ao Vivo vai entrar de férias a partir da semana que vem. A gente vai fazer lives ainda na semana que vem. Espero conseguir fazer. A gente não sabe que pode acontecer de tudo. Mas, enfim, a gente vai continuar com a nossa programação na semana que vem. E aí, depois da semana que vem, a gente tem o seu em movimento. A gente não vai ter perfolatina esse mês porque vai cair na semana que é a semana do Natal e eu não vou ter a cara de pode convidar ninguém para isso, para uma performance via computador às vésperas do Natal porque ninguém mais aguenta mesmo isso tudo. Mas, enfim, a gente vai continuar até a semana que vem, depois a gente entra em recesso e volta no mês de fevereiro, no final do mês de janeiro e começo do mês de fevereiro. Eu queria aproveitar e agradecer aqui a Tcherry, que está na técnica, agora a gente tem esse recurso porque nós somos um projeto de extensão e agora com o edital Arte e Cultura que foi feito aqui na universidade, a gente tem uma bolsista trabalhando conosco que é muito bacana e que já está fazendo vinheta, já está fazendo várias coisas para a gente. Então, eu queria agradecer o auxílio dela e queria convidar vocês para logo mais às oito da noite. Primeiro, ele disse que ia ser às dez da noite. Não, vai ser às dez da noite, acho que vai ser às dez vezes. Para a live que vai acontecer comigo, deixa eu pegar aqui o flyer para falar direitinho, performancear ou morrer, eu vou participar da live no Escucha Radical, que é um programa que o meu amigo Gonzalo, não estou lembrando o sobrenome, faz no México, e a gente vai estar juntos logo mais, está aqui pelo Facebook também, mas só aqui no Facebook dele, nesse programa de Escucha Radical, vou praticar um pouco mais meu portunhol e a gente vai conversar logo mais à noite sobre performance e o que é essa história e o que é essa história do performanciar ou morrer, que não é bem assim. Mas, enfim, vocês estão todos convidados, eu acho que vai ser realmente dez horas da noite, horário de Brasília, porque vai ser às sete horas da noite, lá, horário do México. e então, ele vai mandar, provavelmente vai me mandar um novo flyer, se é que já não mandou, aqui no Facebook mesmo, com o horário correto, e eu convido a todos para assistir ainda hoje essa conversa nossa, que eu acho que vai ser muito interessante, e na semana que vem estamos aqui de volta, na sexta-feira, vamos ver se a gente consegue fazer o som em movimento a uma e meia da tarde. A prosa poética, na quinta-feira, que acontece quinta-feira, essa próxima quinta-feira não vai acontecer, porque eu tenho uma banca à tarde. Então, normalmente, é quinta sim, quinta não, mas, infelizmente, nessa próxima quinta-feira a gente não vai poder fazer o prosa poética, porque eu tenho uma banca e eu não vou conseguir dar conta de preparar um vídeo para o lugar da banca, que vai ser bem. Então, a gente, na semana que vem, não vai ter prosa poética, a prosa poética já entrou de férias, mas só em movimento vai ter, vamos torcer que tenha, e aí a gente, na semana que vem, vai encerrar o funcionamento do canal, pelo menos por esse semestre. Tá bom? Eu agradeço a todos. Vou pedir aqui à Cherry que coloque, lembrando mais uma vez, coloque o banner aqui da nossa... Não, pode deixar que eu posso colocar, avisando que o canal Arte ao Vivo é um projeto de extensão do Secult, e dizer que, na semana que vem, estaremos aqui de volta com o Sonho e Movimento. Obrigado a todos por estarem conosco aqui, logo mais, daqui a pouco, isso tudo vai lá para o canal Arte ao Vivo, que está nesse endereço que eu sempre coloco, mas não custa lembrar, o canal Arte ao Vivo. Então, quem for assistir lá depois ou quem visitar o canal, se não está inscrito no canal, por favor, inscreva, pede para ter solicitações e dá um like aqui nos vídeos, porque isso ajuda a impulsionar o nosso canal, que conseguiu chegar ao final desse ano com a proeza de mais de mil inscritos. Então, eu me sinto super vitorioso com isso, mas eu acho que ainda é pouco, eu acho que a gente pode expandir mais ainda esse trabalho. Então, se você, vou falar com o pessoal lá do Meteora, se você gostou desse vídeo, dá uma força para a gente, dá um like, curte, porque isso é muito importante para o canal continuar existindo. Valeu, gente, muito obrigado e até semana que vem. Tchau. Tchau.